O cruzamento, olha o lance de cabeça! Gol! Do Vitória! Queza! O artilheiro do campeonato faz o quinto gol no Baianão! Aí o Canove, como um centroavante dentro da área, cruzamento do Euler e aí na especialidade dele. O Quieza colocou a testa na bola, jogou a bola no canto do gol e foi comemorar com o técnico Argel Fux, Jorge Alain. É, isso foi importante aí, já tinha chamado minha atenção que ele sai para abraçar Argel. Todos os jogadores vão também, mostrando que estão com o treinador, estão apoiando o treinador.